Olá pessoal, bom dia, beleza? Estamos aqui mais um dia na mina A gente está carregando o rejeito que sai do filtro preço E devido a chuva, vou mostrar para vocês como é que está aí Aqui nós estamos na usina O acesso está bem solto, muito barro A patroa passa, mas mesmo assim ainda fica lama Os caminhões já passando e vai dando lama Não é todos os pontos, há alguns pontos só que tem lama Aí eu vou mostrar para vocês aí Durante o percurso aí Os pontos mais críticos Aqui tem um pouquinho, mas não é tanto não Não dá Só cheio de lado, mas é pouca coisa Não é tanto assim não, não é de se assustar Eu mesmo já acostumei a coercheando de lado Aqui a gente pega o material Esse material no caso seria como que fosse para barragem Como não tem barragem, ele é filtrado e leva para pedistério Que é o rejeito, se ele vai para pedistério É uma lama Mas É um novo sistema Aqui sempre teve Nunca teve barragem aqui Igual na mineradora Vale Lá tem barragem, aqui não Aí pessoal pode ver que alguns lugares Está normal, outros lugares está bem úmido Foi feito forro aqui, tudo nesse acesso aqui Por isso que não está pior Forro aqui foi feito, não tem muito tempo, nada Por isso que por baixo aqui tem muita pedra Muita pedra Muita pedra E o sistema jogou escória Por isso que está assim Senão estava intransitável Teve um lugar ali que topei com o caminhão subindo E acabou que deu uma chiadinha Vou mostrar para vocês ali Como eu consegui tirar Aqui foi o outro caminhão que chiou aqui também Mas ali eu topei com o caminhão e parou Eu joguei um pouquinho para o canto e chiou Ai não foi nada demais Tranquilo E aqui pessoal Aqui na mina lá agora Eles colocaram as placas de sinalização A marcha adequada para você subir o morro Aí vai dar para vocês verem Quarta marcha Aí eu cheiei na parte de baixo aqui Encostei na leira Mas foi tranquilo Entra o morro aqui E estava escorregando Tem um caminhão aqui Desbrosivo Que não conseguiu subir Tem um caminhãozinho Trocado Mas não é traçado Agarrou Aí a máquina veio cá Foi até aqui A máquina veio cá Arrastou ele Só desliguei o controle Tração dele Ele não está bloqueado E vou mostrar para vocês aqui Pode ver que ele não está bloqueado O bloqueio dele aqui Ele não está bloqueado Ele subiu Belezinha Só desliguei o controle Tração dele Ali na frente tem um outro ponto Ali também Que está bem escorregadinho Mas assim Ih, já estava pior O ano já está Está bom demais para rodar Mas estava pior Toda hora a patrulha está passando Então não garra não Mas que De dar uma chadinha de lado Que é até gostoso Eita Aqui está quase Já chega na Via de Stead E Vou mostrar para vocês Mantenho vocês atualizadas A mina Pessoal Se inscreve no canal Comenta e compartilha Beleza Pessoal Aqui também é um ponto Que estava Só que aqui Já foi forrado Forrou de Rejeito granulado Rejeito granulado É esse aqui em cima Vou mostrar para vocês O que é É que na hora De britar Passa pela peneira E eles vão para o laboratório E fazem testes Se deu Teor de ferro É minério Se não deu Teor de ferro É rejeito granulado Aí é descarte Aí é descarte É o pedrisco É esses montes aí Tudo aí é rejeito Lá em cima tem outros Tudo é rejeito E ali estava ruim Mas esforraram Aqui pessoal Já está chegando a via de estéreo Lá em cima Aquele vermelho É a via de estéreo Onde vai ser descartada Essa lama Beleza pessoal? Se inscreve no canal Comenta e compartilha Oi Deixando vocês atualizados Beleza? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo